Olá, eu sou a Fê Gonçalves, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero mostrar para vocês as minhas maquiagens favoritas do momento, os produtinhos que foram parar direto na minha necessaire. Começando pelo primer da Payot, ele é ótimo para amenizar o brilho da pele e fixar a maquiagem. O primer deixa a pele mate, aveludada e serve para todos os tipos de pele. Depois de aplicar o primer, vem a base e eu estou amando as bases líquidas mate da Mary Kay. Elas são super leves, podem ser usadas em todos os tipos de peles e estão disponíveis em seis tons diferentes. Essa base é perfeita para o dia a dia. Nos olhos, tenho usado bastante o quarteto de sombras Colorstay da Revlon. Ela tem sombras rosinhas, dourada e marrom e é uma das minhas favoritas para uma maquiagem coringa. E a máscara para cílios que foi para a minha necessaire é essa da Payot, que modela e alonga os cílios. Agora, esse blush da Revlon tem uma cor linda que dá um ar de saúde. Tenho usado ele tanto em maquiagens básicas quanto nas mais elaboradas. E para fechar o vídeo de maquiagens favoritas, já comentei em outros vídeos que eu amo batom nude e não vivo sem. Tenho usado uma misturinha linda com o batom 14 da Payot e o batom líquido mate 630 da Revlon. Por hoje é isso meninas, agora vamos continuar nossa conversa nos comentários. Me conta, vocês já conheciam esses produtinhos? Vocês já tinham usado eles? Quais são as suas makes favoritas? Aquelas que vocês usam sempre? Não se esqueça de dar o seu like aqui no vídeo e também de se inscrever no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e muito obrigada por estarem aqui.